me repetindo sobre a Ubi, cara eu falei isso aqui uma vez e eu continuo na mesma, pra mim a Ubi só tem jeito, e não é só em uma atualização de ending não, por mais que tenham algumas, eu acho que a Ubi precisa de fato de um reboot em tudo que ela tem sabe, exceto Assassin's Creed porque eu entendo a dificuldade de você rebootar uma série tão rica em lore quanto é Assassin's Creed agora não, não só Far Cry, Watch Dogs você trazer alguns clássicos de volta como Rayman, como o próprio é... o Blacklist Splinter Cell vai ter o remake, né? vai ter o remake, então assim, eu acho que a Ubi precisa e na minha visão do primeiro e na minha visão ela poderia aproveitar uma nova geração pra fazer isso, pra anunciar isso, entende? Teremos uma nova Ubisoft, apresentaremos algo novo em relação a ending, vamos rebutar as nossas franquias vamos lançar uma nova vamos parar com essa parada de lançar esse negócio de quantidade desqualificada que é o caso da Ubisoft, né? então vamos lançar aqui 300 jogos muito parecidos um com o outro e a maioria deles não tem qualidade nenhuma então assim, eu sei que uma galera curtiu, né? o Lost Crown, e é um jogo divertido mas alguém se lembra do outro que lançou o outro? Pois é, o Roguelike lá, né? The Rogue Prince of Persia Rogue Prince of Persia da galera que fez o Dead Cells, né? você tem tanto jogo incrível a Ubisoft tem tanto jogo que é pra estar lá junto com aqueles jogos gigantescos e ela simplesmente conseguiu saturar jogos tão incríveis como é Far Cry o puta potencial que tinha o Watch Dogs mesmo depois de eles terem hypado com o GTA então tem muita franquia que a gente traz pra voltar eu ainda continuo achando que cara, vai chegar uma nova geração a Ubi, se arrasta nessa chega uma nova geração apresenta uma nova Ubisoft sabe? dá um retoque diferente vamos reformular o que é Ubisoft muda louco também muda tudo logo tudo vamos dar um recap a recap é que fala sei lá vamos pegar e remodular a Ubisoft e trazer um formato novo porque essa Ubisoft, cara não vai pra lugar nenhum ela ficou ano passado, né? os gamers são chatos a galera que joga videogame é chato e a Ubisoft já está marcada com desconfiança todo jogo você acabou de falar vai ser um jogo novo a gente já tá é, pois é e assim não é difícil dizer posso errar mas não é difícil dizer que o Shadows também vai seguir uma linha não tão boa pode ser que se sustente por um tempo porque é Assassin's Creed mas não vai ser nenhum estouro também porque tá pelo que a gente viu é o Valhalla com uma skin de japonês exato então é triste, cara ninguém acha legal Ubisoft assim é Ubisoft, velho só que se nem eles parecem estar ligando fica difícil e esse negócio de reputação que vocês falam eu acho que é muito importante é o principal hoje eu defendo muito o Assassin's Creed Project Red porque eles assim pra mim eles eram um dos maiores em reputação antes do Cyberpunk porque o Witcher eles fizeram excelente trabalho com comunidade e tudo lançando DLC de graça e tudo e aí eles lançaram o Cyberpunk e eles quebraram totalmente essa reputação que eles construíram com o Witcher só que eles viram que é isso a reputação é muito importante então eles falaram o foco agora é consertar esse jogo porque a gente não pode partir pro próximo e fingir que nada aconteceu porque senão a reputação fica e o próximo você vai esperar que seja um Cyberpunk de novo o próximo da Assassin's Creed Red que é o Witcher 4 a gente já espera que ele pode ser um Cyberpunk mesmo que eles consertaram o Cyberpunk a gente já vai ter uma desconfiança no lançamento dele porque a gente viu aquilo eu torço muito eu acho que vai dar certo que eles aprenderam com o erro e eles lançaram um Witcher 4 assim fodido no nível do Witcher 3 só que eles trabalharam muito duro pra isso entendeu eu era um desses fãs que eu botava a minha mão no fogo do Cyberpunk cara eu falei pra todos os meus amigos Cyberpunk vai ser maior que GTA falei Cyberpunk vai ser maior que GTA eu não duvido porque a City War Dragon é muito foda se tem alguém que consegue é eles e eles não conseguiram agora eles reconquistaram essa confiança com Phantom Liberty o update tudo de ser maior que GTA não confiança minha de apostar neles hoje em dia eu não acho que eles conseguem mais mas quem sabe o dia eles podem crescer a empresa a City War Dragon é uma empresa com muita gente talentosíssima e eu acho que eles se perderam ali nesse mesmo negócio de investidor aí tem que entregar aí faz hype onde não tem nada de fazer hype aí não entrega o hype eles se perderam aí eu acho que inclusive eles estavam com um valor de mercado maior que o da Ubisoft eles chegaram a ultrapassar a Ubisoft antes do lançamento antes do lançamento esse hype dessas promessas e é isso né a Ubis precisa disso precisa dessa reconstrução de confiança de reputação pega um jogo um jogo o próximo sei lá o segundo Assassin's Creed daqui pra frente trabalha durante seus 6, 7 anos remodela a engine sabe cria o Alicerce no real maluco é sei lá cria um novo Alicerce pra empresa daqui pra frente esse jogo que a gente tá colocando no mercado vai ser o nosso padrão de qualidade isso traz algo que vai chamar atenção é assim que você recupera traz funcionalidades novas pro mundo do Assassin's Creed que a galera tanto ama e conhece pô bota alguns elementos novos que atraiam os jogadores a voltarem porque eu acho que eles perderam os jogadores nesse meio mas o que a gente tem pra frente tem o Infinite lá que vai ser meio multiplayer lembra? é sim tem o Hex tem o celular o do mobile que é na China não é? na China é pois é bom o Vinicius Bonhez manda o seu ganho boa noite galera o que acha do lançamento do Space Marine 2 com 130 mil pessoas no early access eu tô maluco eu vi o Gameplay parece bem legal só que não é a minha praia tô empolgado ele cara não se a gente jogasse juntos se fosse a época que eu jogava eu acho que ele gostaria ele lembra Gears ele lembra um pouco o Helldiver a gente jogou o Vermintide sim foi legal também mas o Vermintide era a primeira pessoa esse é tipo o Left 4 Dead deles o Vermintide e o Darktide isso 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 isso